Por que as coisas, quando é para buscar informações, mostrar a realidade do que está acontecendo dentro do INSS, é difícil, não sai do lugar. Mas quando parte do INSS, indo em encontro aos segurados, isso vai a galope. Quando é para vasculhar as documentações, quando é para cortar, quando é para buscar irregularidades e fraudes, certo? Quando é para fazer perícias, isso é muito rápido. Mas quando é ao contrário, isso é lento demais, certo? É o caso da PGR que recebeu a denúncia após o órgão confessar falhas, mas ainda avalia abrir um processo administrativo desde 2019. Avalia, nem sequer abriu ainda, certo? Dois anos após o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, reconhecer publicamente o vazamento de dados de beneficiários para empresas interessadas em ofertar serviços financeiros, a instauração de um procedimento administrativo para apurar o caso. Não avançou na PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. Estamos falando da Procuradoria-Geral da República, um órgão que deve investigar o INSS e outros órgãos aí do governo, certo? Em abril de 2019, o então presidente do INSS, o senhor Renato Rodrigues Vieira, admitiu haver, abro aspas, inegável fuga de informações, fecho aspas, e o, abro aspas, aproveitamento indevido, fecho aspas, de dados dessegurados por empresa do ramo de crédito. Segundo, após as declarações de Vieira, o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, apresentou um pedido de investigação à PGR que, em junho do ano passado, de 2019, confirmou a avaliação da instauração deste procedimento. Em janeiro de 2020, a PGR informou que a denúncia resultou na abertura de um procedimento administrativo na 3SSR da Terceira Câmara de Coordenação e Revisão Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal. Questionada novamente pela reportagem, a Procuradoria anunciou na última quarta-feira de 2019 que, embora a denúncia tenha sido recebida pela Câmara, a instauração do procedimento administrativo na verdade ainda não ocorreu, abro aspas, a 3SSR informou que recebeu o documento do INDEC tratando-se sobre vazamento de dados, porém, a par procedimento administrativo ainda não foi instaurado, ainda de acordo com a Câmara, há uma minuta de informação na qual a 3SSR faz o levantamento de situações da MPF, Ministério Público Federal, relacionado ao caso. Esta minuta de informações poderá resultar entre outras providências na instalação de uma PAR no Grupo de Trabalho GT, Tecnologia das Informações de Comunicações, fecho aspas, informou a PGR. No ano passado, mais de 20 mil consumidores foram vítimas de operações envolvendo crédito não contratado, segundo a pesquisa do IDEC, com dados do portal consumidor.gov.br e do Banco Central, abro aspas, a legislação que regula o crédito consignado do INSS é de 2003 e já responsabiliza o órgão pela fiscalização do compartilhamento indevido de dados dos segurados. O problema é que isso não é colocado em prática, fecho aspas, afirma a advogada Lilian Salgado, presidente do Comitê Técnico do Instituto de Defesa Coletiva. Em junho, o Instituto que Salgado representa, iniciou uma ação civil pública para responsabilizar o INSS e o Dataprev pelo vazamento de dados dos segurados com base na LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, abro aspas, O vazamento de dados do segurado no INSS é um problema estrutural e a LGPD traz uma alternativa para a solução, principalmente porque ele prevê a aplicação de punições mais severas ao órgão público que descumprirem as regras de sigilo das informações pessoais, fecho aspas, de Salgado. Procurado o INSS que, abro aspas, diz que a contratação de um empréstimo consignado é uma operação realizada entre a instituição financeira e o cliente, por isso, em caso de discordância sobre a operação realizada, o cidadão deve procurar diretamente a instituição financeira, fecho aspas. O Instituto ainda orienta o segurado ao caso tenha ocorrido algum débito que ele não reconheça a cadastrar imediatamente a sua manifestação na ouvidoria do INSS por meio da central de atendimento 135 ou pelo portal do consumidor, abro aspas. O requerimento será analisado e o desconto poderá ser suspenso, conforme a resposta da instituição financeira. Segundo esse passo, seguindo esse passo, ele pode bloquear o desconto e reaver as parcelas debitadas de forma indevida, fecho aspas, informou o INSS. O INSS informou também que, abro aspas, os servidores do órgão não são autorizados a fornecer informações sobre os segurados e as instituições financeiras, fecho aspas. Bom, informações dos segurados e proteção. O país avançou na criação de regras para proteger as informações pessoais dos consumidores, usuários e serviços públicos. Os beneficiários do INSS, porém, continuam vulneráveis aos assédios e fraudes solicitados, por exemplo, a exposição indevida dos seus dados. Aprovada em 2018, em vigor, desde setembro de 2020, a Lei Geral da Proteção de Dados define como a empresa e órgão público deve tratar e proteger os dados pessoais da população. Para conceder e administrar benefícios, o INSS requisita acesso e manipula uma série de informações pessoais do público. Com base na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o Instituto elaborou um documento no qual informa como coletar, guardar, tratar as informações destes beneficiários. Os dados mais relevantes para o reconhecimento de direitos são coletados no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, Cade Único, Cadastro Único e E do E-Social, que são base de dados onde estão armazenadas as informações trabalhistas do cidadão. Os dados tratados pelo INSS ficam armazenados em banco de dados mantidos pela Dataprev, Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência Social. O INSS atualiza frequentemente dados cadastrais, vínculos de trabalho, remunerações, contribuições, além de informações de dependentes dos segurados. Esse tratamento de dados tem como objetivo, por regra, a concessão e manutenção desses benefícios. Já no caso de compartilhamento, o INSS compartilha os dados de segurados com instituições financeiras pagadoras de benefício, como o banco, onde o cidadão recebe o seu benefício. Para receber esses dados, o banco assina um contrato de cláusula, que obriga a preservar o sigilo das informações recebidas. Os dados também podem ser compartilhados por outras instituições autorizadas a receber pedidos de benefício, como o sindicato que assinam acordos e cooperação. Quem recebeu benefício nos últimos anos possivelmente recebeu ligações de várias instituições financeiras, ofertando empréstimo e serviços desse tipo. Em alguns casos, a ligação do vendedor chega antes da carta de concessão do benefício. Esse é um sinal de que dados do benefício foram indevidamente compartilhados com as empresas para facilitar a venda de produtos financeiros. Quanto à reclamação, de 2019 a 2020, as reclamações envolvendo o crédito consignado subiram 179%. Cerca de 20,6 mil consumidores relataram operações de crédito desconhecidas em 2020 apenas. Cerca de R$ 419 bilhões. Esse foi o valor acumulado em 2020 de crédito consignado concedido pelos principais bancos do país, conforme foi 14º superior às concessões realizadas em 2019. Os cinco bancos maiores do país respondem por 81% de crédito consignado concedido. O INSS orienta, em caso de denúncia, que o prejudicado pelo vazamento de dados a registrar uma reclamação na ouvidoria do INSS pelo número 135 e também registrar a reclamação no site consumidor.gov.br. Os órgãos de defesa do consumidor e a Polícia e a Justiça Federal também podem ser acionadas por beneficiários prejudicados pelo vazamento de dados pessoais. Quem não tem intenção de contratar um consignado pode pedir o bloqueio das ligações das empresas de crédito pelo site não-me-perturbe.com.br. Após 30 dias de inclusão no cadastro de banco correspondente, são proibidos de fazer a oferta por um ano. Caso receba ligações solicitadas dados benefícios do INSS, ocorrer ligações de informe ocorrido a número 135. Não forneça dados pessoais, senhas, cartões bancários, amigos, parentes como objetivo de ajudar a obter empréstimo. Também evite fazer empréstimo para terceiros, pois, se quer, quem faz a dívida não conseguir quitar o débito, você terá de arcar com essa dívida, certo? Então, olha só. E para finalizar, verifique todos os meses se não há desconto indevido na sua aposentadoria ou pensão. A consulta ao extrato de pagamento é mais fácil pelo aplicativo Meu INSS e no site gov.br barra Meu INSS. Então, está aí as informações sobre a PGR que está parada desde 2019. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.